Aplausos 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 Beleza amigos do TV Cifras, eu sou o Janita Francisco, hoje eu toquei o samba da Beja Flor, a deusa da passarela, muito legal esse samba né, é bem simples, eu vou passar os acordes agora pra galera, beleza? Eu usei os seguintes acordes, no início eu fiquei fazendo uma brincadeirinha aqui, mi maior, mi sexta e nona, mi maior, mi sexta e nona, tá alternando aqui, Preparei com o mi com a sétima, e entrei na música, lá maior, si com baixinho lá, sol sustenido menor com a sétima, dó sustenido com sétima, fá sustenido menor, si com a sétima, si menor e mi com a sétima, Os acordes do refrão A troca de acorde é muito rápida no samba enredo Então essa aula é para a galera que já está um pouquinho mais avançada Mas você que está começando também vai poder tocar Primeiramente o legal seria você assistir a aula Sobre batidas de samba enredo Ok? Depois tentar acompanhar junto com o vídeo Dando continuidade Começou a música Mi maior Depois faz um Mi maior com a quinta aumentada Volta no Mi maior Mi maior com a quinta aumentada Mi com a sexta Volta de novo na quinta aumentada Mi maior Em seguida teremos um Sol diminuto Tá? Ele usou esse desenho aqui Mas pode ser aqui Galera que assistiu a aula de acordes diminutos Vai poder escolher qual vai usar Tá? Aí Fá sustenido menor Dó sustenido com a sétima Fá sustenido menor Tá? Aí vai pegar e vai fazer um Fá sustenido com a sétima Depois o Sol diminuto novamente E Mi maior Mi com a sétima Mi com a sétima Lá maior Aí vai ter a caidinha Vai ser Lá maior Ou aqui ou aqui Tanto faz, tá? Lá maior Lá menor com sexta Sol sustenido menor com sétima Dó sustenido com a sétima Fá sustenido menor C Fá sustenido com a sétima Aí repete C menor Mi com a sétima E faz tudo de novo Tá ok? Esses foram os acordes que eu usei Aí você vai poder usar ou Mi aqui Ou Mi aqui, né? Vai ficar ao seu critério Beleza? Até a próxima aula, gente Um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri